No final do mês passado, os estudantes realizaram alguns protestos contra o aumento da passagem de ônibus, que passou de 1,90 para 2,10. Com isso, a OAB realizou uma série de discussões sobre as condições do transporte coletivo de Terezina. Esta foi mais uma. E entre os pontos principais do encontro estão a análise da planilha de custos do CETUT e a legalidade da lei municipal, que estende por 15 anos a concessão do transporte público sem licitação. Semana passada, nós nos reunimos com os representantes das entidades estudantis e estamos nessa oportunidade ouvindo os representantes do CETUT, do segmento que controla o transporte coletivo na nossa capital, e numa outra oportunidade estaremos ouvindo o S-Trans, com o objetivo maior de colher a maior quantidade de dados e informações possíveis envolvendo o sistema de transporte coletivo na nossa capital, para definirmos, ao lado dessa coleta de dados, juntamente com o estudo que nós encomendamos para a nossa comissão de estudos constitucionais, definirmos se torna-se viável, de fato, ajuizar ou manejar qualquer instrumento judicial com relação à concessão, à prorrogação da concessão do serviço de transporte coletivo na nossa capital sem licitação. Para o CETUT, o transporte coletivo na capital está servindo como trampolim político. Nós viemos muito mais ouvido do que apresentar. Nós fomos convidados pelo OAB, entendeu? Então, tudo aquilo que for solicitado pelo OAB para engrandecer o debate, será bem visto por nós do CETUT. Não tem novidade, na realidade, infelizmente, continuam-se usando o transporte urbano como trampolim político para se aparecer. Essa que é a verdade, né? Porque a gente não vê isso em nenhum outro modal. Você não vê discussão nenhuma em nenhum outro modal. Mas também não tem nenhuma concessão pública no Piauí que houve licitação nos últimos 20 anos. Mas ninguém vai falar em nada. Só se fala no transporte urbano da Ibope.